Todo ano é a mesma coisa. Quando o rio sobe, o mosquito começa a se reproduzir. Por isso, os cuidados devem ser redobrados nessa época. Fica, às vezes fica, né? Doente, né? Já passamos pior aqui, já. E a gente nem pensava que a gente ia desse jeito, mas está cada vez pior, né? Apesar do lixo estar aqui, já incomoda. Minha filha está com dengue, ela pegou. Agora a dengue está sendo confundida com outras doenças, né? Com corona, com a H1N1. Mas sempre tem dengue aqui. A minha filha pegou dengue. A gente nem mora muito lá para trás. Para se reproduzir, o Aedes aegypti precisa apenas de uma pequena quantidade de água. Mas também não dispensa à beira dos rios e garapés. É no período da cheia que aumentam os casos de dengue em Manaus. Um local como este, com água parada e acúmulo de lixo, serve de criadouro para os mosquitos. E isso faz com que o número de casos confirmados da doença se eleve. Nos primeiros quatro meses deste ano, Manaus registrou 2.190 notificações de casos de dengue. Outra preocupação é a similaridade entre os sintomas da dengue e da covid-19. Mas é fácil diferenciar uma da outra. São duas doenças distintas. Uma é uma doença evidentemente respiratória no início e que depois se transforma numa forma sistêmica. E a dengue já é uma doença febril que imediatamente após o início do quadro, ela já se torna sistêmica. Para evitar a proliferação do mosquito, é preciso diminuir a quantidade de água parada nos lixos que ficam nas margens dos rios após a chuva. Caso sinta os sintomas, busque ajuda médica para receber tratamento.